Olá a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula. Nesta videoaula iremos continuar a resolução de primitivas de funções referentes à disciplina de cálculo diferencial e integral do Instituto Superior Técnico de Lisboa a pedido de várias famílias, se me permitem dizer assim. Então, esta videoaula refere-se à resolução do exercício 15 que consiste na primitivação por substituição de algumas funções. Bom, quanto à primitivação por substituição, podem pedir-vos dois tipos de perguntas. Podem pedir-vos primitivas por substituição e não dizem mais nada e vocês substituem pelo que, entre aspas, vos dá mais jeito ou então impõem a substituição de uma função. Então aí acaba sempre por restringir mais o exercício, se bem que a meu ver facilita porque talvez a maior dificuldade seja saber pelo que se pode substituir. Vamos então começar. Eu vou, antes de resolver a primeira, falar aqui um bocadinho teoricamente se bem que aconselho vivamente a visualização do curso de primitivação que eu realizei e publiquei sobre a parte das primitivas por substituição pois explica lá o necessário, está bom? A verdade é que nas primitivas por substituição temos que primitivar uma função e não sabemos como pelas técnicas que já aprendemos. Então, no primeiro passo, devemos escolher substituição a fazer. Escolher substituição a fazer substituindo. É muito importante saber que se eu tiver uma função f de x a substituição deve ser feita com x igual a qualquer coisa e o dx também, está bom? E o dx terá sempre a derivada do x em ordem à nova variável. Muita atenção! No segundo passo, devemos resolver em ordem à nova variável e isto depois exigirá as técnicas que aprendemos anteriormente já e que vimos anteriormente e como terceiro passo, voltar à variável inicial que eu represento por vvi e a verdade é que neste caso devemos vir à substituição feita para chegar aqui e fazer o contrário e voltar a apresentar o meu resultado em x, está bom? Normalmente pedem-me uma primitiva de uma função real de variável real x a verdade é que podem pedir outra variável. Eu tenho sempre o hábito, isto agora sou eu também muita atenção, se o vosso professor na vossa escola fizer com outra incógnita, façam façam o que o vosso professor diz eu vou fazer x a ser substituído por t isto que fica aqui explícito é muito importante ter isto em consideração, está bem? Já agora o meu dx será a derivada de x em ordem a t isto que fique bem claro porque é muito importante mesmo a verdade é que quando se usa a nomenclatura de integral que se deve terminar com dx então a substituição do dx far-se-á diretamente por x' dt, certo? Isto teria a substituição desta forma agora quando usamos o p a substituição prevalece com p não há esta diferença, está bem? Por isso é que com p o que nós dizemos que fazemos é o dx sobre o dt igual ao x' que é derivar x em ordem a t mas isso será o menos é uma questão de nomenclatura também não é grave de todo, está bem? fica aqui esta explicação teórica sabendo de antemão que tem uma videoaula que explica isto ao pormenor aliás, eu vou deixar aqui o link para que vocês possam aceder e agora vou avançar para uma nova página para poder resolver a primeira de 6 primitivas que me trazem desculpem, de 9, são 9 que me trazem aqui a resolver nesta videoaula hoje vamos então à primeira que é a 15a e a 15a é a primitiva de e elevado a 4x sobre e elevado a 2x mais 1 bom, e visto isto eu devo simplificar desta forma devo colocar o e de x todo ele à quarta sobre o e de x todo ele ao quadrado mais 1 isto vai facilitar porque a partir daqui eu sei que no meu primeiro passo eu devo realizar a substituição do x neste caso é complicado fazer o x diretamente do e de x por t porque será mais fácil transformar só que isto implica que o meu x seja ln de t e então o dx será 1 sobre t dt está bom? só que como estou a trabalhar com p não escrevo dt no fim é como se estivesse perante o caso do dx sobre dt a dar 1 sobre t e é só 1 sobre t que devo escrever no fim pronto fica aqui bem claro então a substituição está feita no segundo passo eu tenho então a primitiva de e de x à quarta fica t à quarta sobre t quadrado mais 1 tudo vezes 1 sobre t é exatamente isto que eu faço o e de x passa a t fica t à quarta porque estava e de x à quarta em baixo a mesma coisa e no fim multiplicam pelo dx que passou a ser 1 sobre t está bem? simplificando fica a primitiva de t ao cubo sobre t quadrado mais 1 que é uma fração imprópria portanto toca a dividir polinómios a partir deste momento dividir polinómios como cálculo auxiliar é o que eu aconselho vejam passamos a ter t ao cubo zero t quadrado zero t e zero a dividir por t quadrado e por 1 qual é o termo que multiplicado por t quadrado anula o t ao cubo? vamos tentar o t porque aqui já sabemos que colocamos o sinal contrário portanto anula que era o que nós queríamos só que t vezes 1 dá t que tem que ficar menos t e vai sobrar menos t então a partir daqui eu também já sei que devo ter a primitiva do quociente mais o resto sobre o divisor ou seja fica menos t sobre t ao quadrado mais 1 isto é muito importante mas eu não vou promenorizar muito porque a verdade é que isto já foi trabalhado na técnica de primitivação racional portanto não adianta matar muito a cabeça ora a primitiva de t t ao quadrado sobre 2 menos nesta primitiva eu sei que tem que ter o 2 dentro o meio fora nem vale a pena escrever fica o meio do ln de tudo o que está em baixo pronto e eu não vou somar c porque eu ainda não terminei eu agora vou no terceiro passo voltar à variável inicial vvi como é que eu faço para voltar à variável inicial reparem que eu substituí e de x por t e de x era t ok logo o meu resultado final será e de x ao quadrado sobre 2 menos 1 meio do ln do e de x ao quadrado mais 1 ou se preferirem e para ser semelhante ao que era dado de início e de 2x sobre 2 menos 1 meio do ln do e de 2x mais 1 mais c com c pertencente a r e pronto temos a primeira primitiva por substituição resolvida vejam o primeiro passo e arranjar a substituição adequada que talvez seja o mais difícil confesso mas com prática chegam lá segundo passo resolver em ordem à nova variável e pensem nós só vamos substituir para facilitar se vamos substituir para complicar então não substituímos porque complicada ela já está e resolvemos e no último passo voltamos à variável inicial eu dou muito este exemplo pedem-me um trabalho tenho que apresentar o trabalho como eles querem uma empresa por exemplo só que não me dizem não me obrigam a fazer de determinada forma então eu posso perfeitamente fazer o trabalho como eu quiser no fim terei sempre que o apresentar como me foi pedido independentemente de eu ter alterado alguma coisa ou não durante a sua execução está bem? é muito importante ter esta noção vamos avançar nova página nova primitiva segunda primitiva e esta segunda primitiva que será a 15b é a seguinte primitiva de 1 sobre raiz cúbica de x abre parênteses 1 mais a raiz cúbica de x à quarta bom esta aqui é mais simples já está pronta a ser substituída não há assim nenhuma simplificação vejam que em ambos os termos com a incógnita temos uma raiz com o mesmo índice que é o índice 3 com certeza que se eu eliminar a raiz o meu exercício facilita portanto vamos transformar o x em t elevado ao índice da raiz t ao cubo por consequência o dx terá que ser a derivada 3 t ao quadrado dt já sabem que eu agora quando substituir estou a usar o p não vou meter o dt no fim mas já sabem que ele deve aparecer portanto no segundo passo eu terei a primitiva de 1 sobre raiz cúbica de t ao cubo abre parênteses 1 mais a raiz cúbica de t ao cubo tudo à quarta é assim que se substitui e por fim tudo a multiplicar por 3 t quadrado a verdade agora é que vejam isto é o mesmo que ter primitiva de 3t quadrado sobre raiz cúbica de t ao cubo fica t abre parênteses 1 mais e aqui é como se tivesse a raiz cúbica de t à quarta tudo ao cubo posso trocar perfeitamente o expoente e vejam que também aqui a raiz vai simplificar então na realidade eu vou ter primitiva de 3t sobre este t já simplificou 1 mais t à quarta porque aqui a raiz também simplifica ora isto é o mesmo que 3 primitiva de t sobre 1 mais t ao quadrado tudo ao quadrado e a derivada de quem cá está dentro do f é 2t 2 dentro 1 e fora isto é um arco tangente resultado final 3 meios do arco tangente de quem está dentro do quadrado que é t quadrado e está resolvida não vou somar c se eu na alguma daqui para a frente somar c foi porque me enganei foi porque me esqueci e não devo somo só o c no fim vou sim voltar à variável inicial e recordem que a variável inicial era x igual a t ao cubo como x é t ao cubo t terá que ser logicamente raiz cúbica de x logo como resultado final eu terei 3 meios do arco da tangente da raiz cúbica de x ao quadrado ou da raiz cúbica de x tudo ao quadrado se preferirem e agora sim mais c com c pertencente a r espero que também não tenha havido dúvidas nesta portanto bastante acessível até por isso podemos avançar para a terceira quanto à terceira primitiva a 15c nós temos primitiva de raiz quadrada de x menos 1 vejam que o x menos 1 está tudo ele dentro da raiz tudo a dividir por x bom e aqui a substituição terá que ser de modo a eliminar a raiz portanto todo o x menos 1 terá que ser substituído esta é a ideia logo x menos 1 terá que ser t quadrado para simplificar com a raiz quadrada só que assim sendo reparem que retira-se um x igual a t quadrado mais 1 e então o dx terá que ser 2t mais 0 portanto pode ficar 2t dt e a partir daqui como segundo passo terei a primitiva da raiz de ora onde está x menos 1 fica t quadrado sobre o x que é t quadrado mais 1 vezes 2t e isto dá a primitiva de 2t quadrado sobre t quadrado mais 1 só que aqui desenganem-se aqueles que pensam que eu vou dividir polinómios por ter uma fração imprópria é imprópria é verdade devia dividir polinómios devia podia sim senhor mas se o 2 passar para fora esta primitiva é t quadrado sobre t quadrado mais 1 reparem que eu vou somar e subtrair 1 para que para que agora possa separar nesta forma o 2 volta a repetir porque eu estou já a separar as primitivas e a partir daqui tenho duas imediatas vejam t quadrado mais 1 sobre t quadrado mais 1 anula dá 1 primitiva de 1 a maioria de vocês vai responder x errado é t porque estamos em t mas a ideia era essa portanto 2t menos esta primitiva é um arco tangente portanto 2 arco tangente de t a partir daqui o que é que o terceiro passo manda fazer voltar à variável inicial reparem que voltar à variável inicial é dizer que t quadrada é x menos 1 portanto t terá que ser raiz quadrada de x menos 1 logo como resultado final eu terei 2 raiz de x menos 1 menos 2 arco tangente da raiz de x menos 1 e agora sim mais c com c pertencente a r certo e posso dar mais esta primitiva como resolvida e avançar para a quarta primitiva vamos avançar então como quarta primitiva teremos como 15d teremos a primitiva da raiz de x menos 1 reparem que agora a raiz só está no x a dividir pela raiz cúbica de x mais 1 ora aqui a substituição tem que ser feita encarando o mínimo múltiplo comum entre os índices das raízes vejam eu tenho 2 numa raiz tenho 3 noutra portanto quanto a múltiplos vejam o mínimo múltiplo comum é 6 visto isto eu devo substituir o x por t à sexta e consequentemente o dx deverá ser 6 t à quinta certo? esqueço este cálculo conciliar foi só para ajudar portanto como segundo passo terei a primitiva da raiz de t à sexta menos 1 sobre raiz cúbica de t à sexta mais 1 tudo vezes 6 t à quinta e na realidade isto dará a primitiva de 6 sobre 2 dá 3 portanto 6 t à quinta t ao cubo menos 1 sobre t quadrado mais 1 pronto a partir daqui o que é que podemos fazer para simplificar este exercício visto que está assim um bocadinho mais complicadito não é verdade? bom a verdade é que posso separar da seguinte forma posso fazer a primitiva de 6 t à oitava menos 6 t à quinta tudo sobre t quadrado mais 1 bom ainda posso fazer outra coisa que se calhar ajuda neste caso que é visto que não posso colocar nada em evidência em baixo posso sim colocar em evidência o 6 em cima posso ter 6 de fora da primitiva e assim trabalhar só com os t está bom? mas para isso temos que dividir polinómios cálculo auxiliar para dividir polinómios vejam que a divisão polinomial aqui será um bocadinho extensa terei t à oitava zero t à sétima zero t à sexta menos t à quinta zero t à quarta zero t ao cubo zero t quadrado zero t e zero tudo a dividir por t quadrado e por 1 ora o termo multiplicado por t quadrado anula o t à oitava t à sexta e então fica menos t à oitava e agora menos t à sexta menos t à sexta e então a divisão irá dar menos t à sexta mas atenção menos t à quinta porque também baixa este termo a partir daqui perdão qual é o termo que anula o menos t à sexta menos t à quarta que vezes t quadrado dá menos t à sexta aqui troca e aqui este vai dar menos t à quarta portanto fica mais t à quarta logo ficarei com menos t à quinta mais t à quarta e agora qual o termo que anula o t à quinta vamos então com o sinal negativo também meter um vou repetir aqui também t ao cubo que dará menos t à quinta aqui troca o sinal mais t à quinta mais t à quinta e ali dará menos t ao cubo portanto aqui fica mais t ao cubo vejam então que fico com t à quarta mais um t ao cubo e agora o termo que multiplica por t quadrado para anular o t à quarta deve ser t quadrado t quadrado isto aqui fica menos t à quarta t quadrado t quadrado vezes 1 fica t quadrado logo menos t quadrado e vejam como vou ter um t ao cubo menos um t quadrado o termo para anular o t ao cubo face ao t quadrado tem que ser o t portanto mais t menos t ao cubo t vezes 1 dá t menos t vejam como estes também anulam fica menos t quadrado menos t qual é o termo agora que multiplicar por t quadrado anula menos t quadrado tem que ser menos 1 portanto menos 1 isto fica t quadrado menos 1 vezes 1 dá menos 1 que fica mais 1 e então o resultado final será menos t mais 1 vamos então só aqui fazer um à parte o meu resto de t estou habituado agora no secundário é resto t o resto t tem que ser menos t mais 1 o quociente deverá ser t à sexta menos t à quarta menos t ao cubo mais t quadrado mais t menos 1 e o divisor continua a ser o t quadrado mais 1 a partir daqui eu posso perfeitamente claro está numa nova página mas posso perfeitamente dar o avanço adequado vejamos então eu terei 6 primitiva de vamos cá ver nova página deixe-me deixe-me só aqui encostar 6 primitiva de agora vou pôr o quociente que é aquele todo portanto t à sexta menos t à quarta menos t ao cubo mais t quadrado mais t menos 1 tudo a somar pelo resto a dividir pelo divisor portanto vejam como eu terei tudo a somar mais o resto a dividir pelo divisor que será t ao quadrado mais 1 agora terei uma sucessão de primitivas vejam terei 6 e agora t à sétima sobre 7 menos t à quinta sobre 5 menos t à quarta sobre 4 mais t ao cubo sobre 3 mais t quadrado sobre 2 menos t e agora estas separando deverá ficar menos 1 meio porque era preciso 2 dentro do ln de tudo o que está em baixo e já separando esta ficará mais arco da tangente de t pronto isto está tudo primitivado se quiserem desembaraçar ou seja multiplicar em cada termo tudo bem se não avançam já para voltar à variável inicial voltando à variável inicial o que é que daqui podemos extrair podemos extrair que o meu x é t à sexta portanto a partir daqui se o x é t à sexta é porque o t terá que ser raiz de índice 6 de x logo teremos 6 vezes abre parênteses raiz de índice 6 de x à sétima sobre 7 menos raiz de índice 6 de x à quinta sobre 5 menos raiz de índice 6 de x à quarta sobre 4 mais raiz de índice 6 de x ao cubo sobre 3 dava para simplificar aqui algumas raízes não vale a pena raiz de índice 6 de x ao quadrado sobre 2 menos raiz de índice 6 de x menos e vou continuar em baixo o meio do ln da raiz de índice 6 de x ao quadrado mais 1 deixemos só confirmar ora exatamente mais arco da tangente da raiz de índice 6 de x fecho o parênteses grande mais c com c pertencente a r e pronto mais uma primitiva resolvida talvez esta aquela que irá demorar que tivesse demorado mais tempo tenho bem a certeza mas aqui fica a resolução da primitiva que foi sinceramente um bocadinho extensa vamos então fechar aqui algumas páginas para poder dar o seguimento a esta videoaula vamos então avançar para a 15e e a 15e é a primitiva da exponencial de 2x a dividir pela exponencial de 2x menos 1 vezes 1 mais a exponencial de x pronto e a partir daqui já sabem o truque posso já aplicar desta forma a substituição deverá ser de e de x por t porque este e de 2x é como se fosse e de x tudo ao quadrado assim sendo é porque o x é ln de t e então o dx terá que ser 1 sobre t dt então no segundo passo eu terei a primitiva de t quadrado sobre t quadrado menos 1 1 mais t tudo a multiplicar por 1 sobre t portanto vejam como este simplifica com este fica primitiva de t t sobre t menos 1 t mais 1 caso notável mas vejam t mais 1 1 mais t é como se fosse t mais 1 nos dois lados mas ao quadrado e agora sim está devidamente fatorizado e o que eu poderei fazer para facilitar é de compor em frações parciais vejam a sobre o primeiro mais b sobre o segundo que terá de ser de grau máximo porque tem um fator de multiplicidade de 2 não é? mais c sobre o mesmo fator com um grau abaixo e a partir daqui são primitivas imediatas não tem assim nada que saber a ln de t menos 1 mais b primitiva de t mais 1 elevado a menos 2 mais c ln de t mais 1 vejam aqui aqui terei t mais 1 elevado a menos 1 sobre menos 1 portanto já vão ver como é que vai ficar aqui fica a ln de t menos 1 aqui vai ficar menos b sobre t mais 1 porque o t mais 1 ficava elevado a menos 1 passa para baixo e ao dividir por menos 1 altera o sinal de trás mais c ln de t mais 1 e está resolvido antes de voltar à variável inicial vou aproveitar para determinar constantes portanto determinando constantes eu sei que tenho que recorrer a esta parte aqui não é? sem os p's portanto eu terei t igual a a t mais 1 quadrado que é o que falta o a mais b t menos 1 que é o que falta o b mais c e reparem que ao c falta um t menos 1 e um t mais 1 portanto falta um t quadrado menos 1 vamos desembaraçar de parênteses e fica t igual a at quadrado mais 2 at mais a mais bt menos b mais ct quadrado menos c o sistema já tem que vir na nova página não há problema teremos sempre que vir aqui espreitar eu tenho 3 equações porque tenho grau 2 como máximo portanto uma equação para o t quadrado uma para o t e uma para o termo independente a verdade é que à esquerda do igual só tenho um termo em t e está 1 vezes t à direita é que tenho o a e o c para t quadrado portanto a mais c tenho para t 2a e b portanto 2a mais b 2a mais b e para termo independente tenho a menos b menos c a menos b menos c portanto a partir daqui recorremos ao seguinte recorremos a dizer que c é menos a e b será 1 menos 2a portanto vimos já de baixo e 0 será a menos b ou seja menos 1 mais 2a menos c ou seja mais a daqui retiramos que a mais 2a mais a dá 4a igual a 1 portanto o a é 1 quarto se o a é 1 quarto o c é menos 1 quarto e o b terá que ser 1 menos 2 quartos ou seja 1 meio logo teremos como resultado final a ln de t menos 1 1 quarto do ln de t menos 1 menos o b que é 1 meio sobre t mais 1 deixe-me só confirmar sim mais c ln de t mais 1 ou seja menos 1 quarto do ln de t menos 1 não somo o c porque ainda falta o terceiro passo voltar à variável inicial lembram-se que estávamos numa por substituição pois é bom aqui o e de x é t portanto o x é ln de t mas se calhar dá jeito o e de x ser t porque vejam se e de x é t assim teremos 1 quarto do ln de e de x menos 1 menos 1 sobre 2 e de x mais 1 menos 1 quarto do ln de e de x menos 1 mais c com c pertencente a r e pronto temos mais uma primitiva igualmente resolvida esta também numerou um bocadinho é verdade porque elas agora começam a complicar por terem outras técnicas para serem resolvidas no tal segundo passo mas vejam que a primitivação por substituição tem de novo o primeiro e o terceiro passo o segundo passo é como se fosse a resolução de uma primitiva normal tá bom vamos então posso fechar mais duas páginas antes de abrir a nova agora sim vejamos a nova primitiva que eu aqui tenho agora para fazer é a 15f que será a primitiva de 1 sobre 2 menos x raiz de 1 menos x bom e aqui a substituição claramente que tem que ser feita com base no que está dentro da raiz para cortar a raiz portanto 1 menos x tem que ser t quadrado o que implica que o x seja 1 menos t quadrado e o dx tenha que ser menos 2t dt a partir daqui no segundo passo eu terei que ter a primitiva de 1 sobre 2 menos x só que o 2 menos x para não complicar tanto também basicamente dava para dava para fazer assim mas como 2 menos x é como se fosse 1 mais 1 menos x certo? eu posso já colocar aqui como 1 menos x é t quadrado 1 mais t quadrado está bom? depois raiz de t quadrado isto tudo a multiplicar por menos 2t ou seja eu terei a primitiva de menos 2t sobre 1 mais t quadrado vezes t e o que é que acontece aos t's? simplificam portanto eu terei menos 2 primitiva de 1 sobre 1 mais t quadrado isto dará menos 2 arco da tangente de t portanto estou apto a voltar à variável inicial onde sei que 1 menos x 1 menos x dá t quadrado logo quanto é que dará o t? raiz de 1 menos x a partir daqui logo eu sei que o meu resultado será menos 2 arco da tangente da raiz de 1 menos x mais c com c pertencente a r e pronto tenho mais uma primitiva resolvida vamos para as últimas 3 desta videoaula lá está ou 8 ou 80 algumas são tão trabalhosas outras até se resolvem tão depressa é engraçado esta será a 15g e é a primitiva de 1 menos a tangente de x sobre 1 mais a tangente de x bom aqui como primeiro passo terei que substituir logicamente a tangente terá que ser com base nela que iremos trabalhar a tangente de x é t só que isto implica que o x tenha que ser o arco da tangente de t trigonometricamente falando então o dx terá que ser 1 sobre 1 mais t ao quadrado dt pronto e que não restem dúvidas porque isto tem que ser feito assim a partir daqui no segundo passo a minha primitiva será de 1 menos t sobre 1 mais t vezes 1 sobre 1 mais t quadrado ou seja a primitiva de 1 menos t sobre 1 mais t 1 mais t quadrado e vejam que esta é novamente uma racional com necessidade de compor parcialmente as frações portanto eu terei a primitiva de a sobre 1 mais t mais primitiva de bt mais c já não é bx mais c é bt mais c sobre 1 mais t quadrado separando fica aln de 1 mais t mais separando a primeira ficará b sobre 2 ln de 1 mais t quadrado mais c arco da tangente de t e está resolvida o que é que dará aqui o trabalho agora? determinar as constantes mas temos que fazer porque faz parte certo? não podemos deixar o exercício a meio então para determinar as constantes importa pegar nesta parte e vejam que sendo assim ficamos com 1 menos t igual ao a e o que falta o a para ter o denominador completo é 1 mais t quadrado mais bt mais c e o que falta o bt mais c é 1 mais t desembarassando de parênteses ficamos com 1 menos t igual a a mais at quadrado mais bt quadrado mais bt mais ct mais c pronto e a partir daqui sistema de equações que já só cabe na próxima página não há problema nenhum terá que haver 3 equações por isso eu terei t quadrado t e termo independente vejam que não havia nada para t quadrado havia menos 1 para t e 1 para termo independente vamos lá ter a certeza do que eu acabei de escrever exatamente vejam que é menos t portanto é menos 1 no t 1 no independente e não há t quadrado à direita para t quadrado há o a e o b a mais b para termos em t temos b e c b mais c e para termos independentes teremos o a e o c portanto a mais c logo poderemos concluir daqui que o a é 1 menos c o b é menos 1 menos c então vem aqui acima e 0 será 1 menos c menos 1 menos c ora vou concluir que menos 2c dá 0 ora o c é 0 se o c é 0 o b é menos 1 e o a é 1 logo teremos como resultado final vamos aqui à primitiva não há c fica só ln de 1 mais t menos 1 meio portanto ln de 1 mais t menos 1 meio porque o b é menos 1 do ln de 1 mais t quadrado terceiro passo que é voltar à variável inicial aqui importa reter fizemos uma substituição de tangente de x por t portanto se a tangente de x é t está tudo dito vejam que assim teremos ln de 1 mais a tangente de x menos 1 meio do ln de 1 mais a tangente quadrada de x e como a tangente quadrada de x é a secante quadrada de x dava até para simplificar mais mas vamos ficar por aqui não vale a pena complicar tanto mais c com c pertencente a r e pronto temos mais uma primitiva resolvida vamos à próxima a próxima é complicadinha tem ln está bem vejamos que é 15h e vejam que é a primitiva de ln de x sobre x ln de x menos 1 ao quadrado bom como é que fazemos esta primeiro passo substituir e substituir quem eu penso que também seja fácil de ver que é o ln que está ali a complicar portanto iremos substituí-lo por t contudo isto faz-nos crer que o x é e de t e então o dx terá que ser e de t dt a derivada só a partir daqui é que vamos ao segundo passo com tranquilidade dizer que temos t sobre e de t t menos 1 ao quadrado vezes e de t que é a derivada como é de t pode simplificar temos aqui ou estamos aqui perante t sobre t menos 1 ao quadrado bom e agora como é que podemos resolver esta primitiva podemos fazê-la por partes é verdade mas vejam que se eu subtrair e somar 1 creio que consigo qualquer coisa daqui menos 1 mais 1 bom então a partir daqui o que eu tenho é a primitiva de t menos 1 sobre t menos 1 ao quadrado mais a primitiva de 1 sobre t menos 1 ao quadrado então a partir daqui tenho a primitiva de 1 sobre t menos 1 porque o t menos 1 de cima simplifica com o quadrado de baixo mais a primitiva de t menos 1 elevado a menos 2 para resolver estas primitivas teremos ln de t menos 1 deveria ser agora mais t menos 1 elevado a menos 1 sobre menos 1 eu coloco já menos 1 sobre t menos 1 está feito tão feito que posso vir ao terceiro passo que é o de voltar à variável inicial dizendo que o ln de x é t bom se o ln de x é t assim concluímos que o nosso resultado final será ln do ln de x menos 1 menos 1 sobre ln de x menos 1 mais c com c pertencente a r e está mais uma primitiva resolvida vamos à última a última primitiva vamos ver se é fácil se não é ora é a 15 i e é a primitiva de 1 sobre x mais raiz cúbica de x quadrado bom primeiro passo substituição já sabemos e devemos aqui substituir o x por bom como há uma raiz e o outro x não tem raiz x por t ao cubo ajuda porque assim simplifica aquela raiz que é o que está digamos que a complicar-nos a vida o dx por esta ordem de ideias deverá ser então 3t quadrado dt t então como segundo passo teremos a primitiva de 1 sobre t ao cubo mais a raiz cúbica de t ao cubo ao quadrado ou de t ao quadrado ao cubo para facilitar tudo vezes 3t quadrado a partir daqui vejam que teremos a primitiva de 3t quadrado sobre t ao cubo mais t quadrado e a partir daqui porquê? porque simplifica o 3 com a raiz cúbica está certo? então a partir daqui teremos o 3 pode passar para fora da primitiva de t quadrado sobre t quadrado t mais 1 vejam que coloquei o t quadrado em evidência pode simplificar e 1 sobre t mais 1 dá ln portanto eu terei 3 ln de t mais 1 como terceiro passo voltar à variável inicial e para voltar à variável inicial o x é t ao cubo portanto o t terá que ser a raiz cúbica de x logo o meu resultado será 3 ln da raiz cúbica de x mais 1 mais c com c pertencente a r e pronto temos a última primitiva a que me propus resolver nesta videoaula resolvida e podemos dar a videoaula por terminada espero que tenham entendido esta técnica é das técnicas mais complicadas que se aprendem de primitivação a meu ver é a mais complicada mas também aquela que que nos permite ver as primitivas com outros olhos nós na realidade podemos resolver por substituição de toda e qualquer primitiva é só preciso ter um bocadinho de destreza mental para o fazer e por isso é que ela é dada no fim é quando você já tem a destreza mental das outras técnicas se houver alguma dúvida adicional por favor contactem já sabem onde me encontrar no canal se tiverem dúvidas na alguma das primitivas e queiram ver resolvida de outra forma ou se houve alguma coisa que continuam sem perceber por favor contactem e se tentaram algum erro avisem que eu também agradeço por isso está bem de resto desejo-vos as maiores felicidades nos vossos estudos e é tudo um forte abraço matemático a todos adeus e aí